Veja nesta edição o que os turistas podem e o que não podem transportar em viagens internacionais. Os últimos números da dengue e da malária no Pará. Os cuidados necessários para evitar os excessos na alimentação de fim de ano. As etapas necessárias para tirar a carteira de habilitação. João de Jesus Paz Loureiro lança a obra sobre Belém. E a Casa do Menino Jesus é exemplo de solidariedade na assistência a pacientes com câncer. Nazaré Notícias desta quinta-feira, 27 de dezembro, já está no ar. A Receita Federal atua diariamente na fiscalização de circulação de dinheiro e de mercadorias em aeroportos, portos e rodoviárias em todo o país. Nesta reportagem que abre o Nazaré Notícias de hoje, você vai conferir o que pode e o que não pode fazer parte da bagagem de quem entra e sai do Brasil. Os passageiros precisam saber da cota e daquilo que eles podem trazer na viagem que eles fizerem. Quer dizer, daquilo que eles podem comprar, o quantitativo e o valor. Isso é necessário e é importante que o passageiro, antes de se deslocar para o exterior, tenha essas informações em mão. Todo viajante que entrar ou sair do Brasil com recursos em espécie, moeda nacional ou estrangeira acima de 10 mil reais, é obrigado a apresentar declaração eletrônica de porte de valores. No retorno ao Brasil, é possível trazer mercadorias sem pagamento de tributos, desde que algumas regras sejam cumpridas. Essa cota é de 500 dólares, no caso de passageiros viaja aérea ou marítima, e 300 dólares no caso de rodoviário e fluvial. Caso essas regras não sejam seguidas, o viajante pagará tributo de 50%, mas multa é de 50% se os produtos não forem declarados. Se exceder essa cota, eles têm que pagar o imposto, sob o excedente. Esse imposto é de 50 dólares, se houver por parte do passageiro, a espontaneidade em declarar fiscalização. Se por acaso eles não declararem, omitirem que estão trazendo aquilo, Então, o sujeito paga além de 50% de multa, mais 50% do valor do tributo. Agora o assunto é saúde. Durante o ano de 2012, foram registrados, aqui no Pará, quatro óbitos causados pela dengue, cada um deles em Parauapebas, Altamira, Ananindeua e Belém. Em 2011, o número de mortes chegou a 20. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Saúde Pública do Estado. De janeiro a dezembro, foram notificados 26.322 casos de suspeita de dengue. Destes, foram confirmados 12.574. Até agora, os municípios com maior incidência de dengue são Belém, Marabá, Santarém, Altamira, Ananindeua, Monte Alegre e Castanhal. E agora o assunto é a malária. O Pará ocupa a segunda posição no ranking nacional no número de ocorrências. Mesmo com a redução dos casos, cerca de 80 mil pessoas contraíram a doença somente este ano. Políticas de prevenção pretendem diminuir os registros. Mais de 116 mil pessoas contraíram malária em 2011 no estado do Pará. Este ano já são quase 80 mil casos. Mesmo com este índice, o Pará conseguiu cair para o segundo lugar no ranking nacional da malária no Brasil. O primeiro lugar ficou com o Amazonas. A região norte concentra 99% dos casos registrados em todo o país. Mas o que mais vinha cometendo isso durante esses anos, porque, só um parêntese aqui, eu já fui convidado em 2003 no mesmo governo do doutor Simão Jateni e vim para esse cargo. Nós chegamos a deixar esse estado com 69 mil casos de malária e pegamos as mesmas condições, 180, 200 mil casos. Mas se tem responsabilidade, principalmente dos gestores, a gente está aqui para ajudá-los. Os gestores têm que ter responsabilidade. Não pode deixar o seu município acontecer isso. O número de casos reduziu 31% em toda a Amazônia Legal. As políticas de prevenção contribuem para a diminuição. A Secretaria de Saúde do Pará distribuiu 60 mil mosquiteiros nos municípios com maior incidência. Os agentes de saúde também receberam instrumentos para aprimorar o trabalho. Em Oeiras do Pará, o número de casos baixou de 12.259 em 2011 para 5.732 em 2012. No município de Cametá, foram registrados 13.414 ocorrências em 2011, contra 2.306 este ano. Apesar da quantidade elevada de casos, a maioria das pessoas contraem a malária do tipo não grave. Este ano, foram quase 80 mil casos, mas apenas duas pessoas foram a óbito. Em 2011, nos mais de 100 mil casos, apenas 10 pessoas morreram. A malária é uma doença infecciosa causada por um mosquito infectado. Os principais sintomas da doença são calafrios, febre alta, dor de cabeça e dor no corpo, suor e mal-estar. Apenas um exame de sangue pode confirmar a doença. No Pará, a quantidade de casos cresceu no município de Anajás. Este ano, foram registrados quase 2 mil casos a mais do que em 2011. Em Itaituba, foram mais 700 casos em relação a 2011. Hoje, o que mais acomete a nossa população da Amazônia é a malária, ainda com quase 400 mil casos de malária. E eu digo até mais, porque nós temos a LVC, que embora não seja citado como uma nova malária, mas é a quem fomenta a malária. É a LVC, ou seja, aquela malária mal curada, aquela malária que ficou em campo, ele está dentro dele, o bichinho da malária. E o mosquito vem e se infecta e 15 dias depois está infectando outra pessoa. E vamos continuar falando de saúde agora sobre a doença de Chagas. A CESPA lança hoje a portaria sobre o fluxo de assistência para pacientes com essa doença no Pará. O objetivo é garantir um atendimento clínico adequado aos pacientes, cumprindo o protocolo clínico instituído pelo Ministério da Saúde. Hoje, a referência estadual no tratamento da doença de Chagas é o Hospital Universitário João de Barros Barreto. Ainda sobre saúde, médicos e laboratórios serão obrigados a repassar ao Ministério da Saúde dados de pacientes com HIV. Atualmente, a AIDS foi incluída na lista de 40 doenças com notificações obrigatórias. Quem tem os detalhes é a repórter Caroline Guimarães. Marcos, a AIDS está na lista de 40 doenças com notificação obrigatória no Ministério da Saúde. Mas o HIV não estava. A portaria que atualiza a lista de notificações compulsórias deverá ser publicada em janeiro de 2013 pela Secretaria de Vigilância em Saúde. Através dela, médicos e laboratórios que realizarem o exame de detecção do HIV deverão repassar ao Ministério da Saúde, se o resultado for positivo, dados do paciente. Com relação ao HIV, o objetivo é reconhecer o status sorológico do paciente e, então, se for o caso, iniciar o tratamento mais rapidamente. No Brasil, embora 217 mil pessoas estejam em tratamento antirretroviral, o Ministério da Saúde estima que pelo menos 150 mil não saibam que possuem o vírus do HIV. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. Durante os cinco primeiros dias da operação de fim de ano, a Polícia Rodoviária Federal registrou 59 acidentes de trânsito nas rodovias federais no Pará, que resultaram em 42 pessoas feridas e 6 mortas. Do total de acidentes, 37 ocorreram na BR-316, sendo 19 entre os quilômetros 0 e 20. E 24 desses acidentes tiveram como causa a falta de atenção, 9 por não manter a distância de segurança, 2 por ultrapassagens indevidas, 7 por ingestão de álcool e 2 por excesso de velocidade. O Ministério Público do Pará, na comarca de Redenção, no sul do estado, entrou com uma ação na justiça contra os departamentos de trânsito do estado e do município. O MPE considera que a atuação dos órgãos é ineficiente. O repórter Ivaldo Souza tem os detalhes. Marcos, a falta de fiscalização, de sinalização, de engenharia de trânsito no município de Redenção, fez o Ministério Público do Estado, por meio da terceira promotora de justiça da comarca daquele município, entrar com uma representação contra o DETRAN de Redenção junto ao Tribunal Justiça do Estado. A promotora Rosângela Estumano Gonçalves considera as condições de trânsito do município comprometedoras. Por isso, entrou com a ação na justiça. Ivaldo Souza, para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar de educação. Os estudantes que fizeram o Enem e obtiveram nota maior que zero na redação, poderão se inscrever no Sistema de Seleção Unificada, o SISU. As inscrições começam a partir do dia 7 de janeiro. Com o SISU, o estudante concorre a uma vaga para cursos de universidades e institutos federais de ensino superior. As inscrições vão até às 23 horas e 59 minutos do dia 11 de janeiro, pelo horário de Brasília. E devem ser feitas exclusivamente pela internet no endereço sisu.mec.gov.br. E a Universidade Federal do Oeste do Pará prorrogou até o dia 6 de janeiro as inscrições para o processo seletivo 2013. De acordo com a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação da Universidade, uma manutenção elétrica no Centro de Tecnologia de Informação e Comunicação da UFOPA deixou o site da instituição fora do ar por cerca de cinco dias. Por isso, o fim do prazo de inscrição que terminaria nesta quinta-feira foi prorrogado. As inscrições podem ser feitas gratuitamente pelo site da UFOPA. Este ano, a Universidade oferta 1.150 vagas, sendo que 566 são reservadas ao sistema de cotas sociais. O mês de dezembro é uma das épocas mais festivas do ano. Natal, Réveillon, confraternização na empresa entre família e amigos. Com tantas opções de produtos e alimentos tradicionais do período, o cuidado deve ser redobrado na hora de consumir. Peru, frutas, cereais, chocolates, panetones, champanhes. Uma variedade de alimentos e guloseimas típicas do fim de ano. Nos supermercados, carrinhos lotados e mesas fartas para ceia. Esta médica já sabe o que vai ter na mesa no último dia 31 deste ano. Olha, normalmente a gente faz o bacalhau, né? Que é da época mesmo, das festas de final de ano. Basicamente é peixe, às vezes algumas pessoas também comem o porco, né? O pernil, o peru, as frutas. E está atenta para os excessos de alimentos. Não, com certeza. Tudo que é exagero, né? Depois a gente vem com as consequências. Nas prateleiras, o que não falta é opção. Neste supermercado no centro da cidade, se encontra da castanha portuguesa a uva nacional. Estamos num momento muito fácil de sair da rotina quando o assunto é comida. Consumir calorias extras e cometer excessos podem comprometer sua virada de ano. Para quem vai às compras, dicas importantes. Não deixe de se alimentar de 3 em 3 horas. Mesmo na correria das compras, leve na bolsa barra de cereais e água mineral. E compre somente o necessário para a ceia. Na festa de ano novo, procure manter o ritmo que foi nas festas anteriores. Faça sempre alimentações leves, bastante líquido e pode abusar das frutas. Evite também as bebidas alcoólicas ricas em calorias vazias. O ideal seria apenas uma taça de vinho para o brinde. O importante é lembrar que essas celebrações são momentos de união e confraternização. Não apenas reuniões focadas na mesa. Comer também é uma forma de comemorar. Porém, cuidado com o exagero. Sair do ano de 2012 de bem consigo mesmo e com a balança é bem melhor para entrar. 2013. E você acompanha ainda nesta edição, João de Jesus Paz Loureiro lança a obra sobre Belém. E Casa do Menino Jesus é exemplo de solidariedade na assistência a pacientes com câncer. Termina hoje o prazo para quem não votou nas últimas eleições justificar a ausência. Quem perder o prazo terá que pagar multa de R$ 13,50 e ficar em dívida com a Justiça Eleitoral. Em Belém, a justificativa deve ser feita na Central de Atendimento ao Eleitor que fica na Travessa Pirajá, no bairro do Marco. Agora vamos falar sobre as etapas necessárias para tirar a carteira de habilitação. Se você nunca dirigiu e deseja tirar o documento, se prepare para uma verdadeira jornada. Existem vários procedimentos obrigatórios até a permissão para dirigir. Para pensar em tirar a carteira nacional de habilitação, é necessário ser maior de 18 anos, saber ler e escrever e ter CPF. A partir de então, começa uma longa caminhada. E o primeiro passo é procurar uma autoescola credenciada ao DETRAN. Aqui no Pará, existem cerca de 197 autoescolas credenciadas no DETRAN. Por mês, passam no Departamento de Trânsito do Estado cerca de 12 mil pessoas, todas com o mesmo sonho, a primeira habilitação. Na autoescola, o candidato a tirar a CNH deverá seguir vários procedimentos. Passar pelo teste psicológico, exame médico. Depois de aprovados esses dois testes, ele procura uma autoescola para fazer a escolinha. São sete dias de escolinha. E logo depois, fazer a legislação. Tudo o que ele aprendeu na escolinha, ele vai aplicar na legislação, que é um teste que ele vai fazer no DETRAN. Feito isso, ele pode procurar também uma outra autoescola para fazer o teste prático, as aulas práticas. E depois de 20 aulas práticas, ele pode se submeter ao teste de trânsito no DETRAN. Para conseguir o documento, deverá sair do bolso cerca de mil reais de investimento. Além, claro, da dedicação e paciência. Pois o candidato passará por várias provas e testes. Aos 38 anos, Gracilene Mendes decidiu tirar a CNH. Já tenho noção. Já tem que começar por aqui e eu sei que vai terminar no DETRAN. E sabe da dedicação. Ah, com certeza. Dedicação, esforço, vai a prática depois, né? Exames médicos e psicotécnicos também fazem parte dessa lista de procedimentos. O exame médico, que é, na verdade, o exame de sanidade física e mental, ele tem por objetivo fazer a avaliação do ponto de vista orgânico e mental do candidato ao processo de habilitação. A avaliação psicológica, ela vai avaliar as condições psicológicas desse futuro motorista. Então, vai ser verificado a capacidade de tomada de decisão, de atenção, de percepção, da estrutura cognitiva, o nível mental dele. Para quem deseja dirigir sem a carteira, pode sofrer penalidades. O condutor que ele não tiver a habilitação, ele comete uma infração de natureza gravíssima, né? Como ele não tem o prontuário, vai ser registrado para o proprietário do veículo. Além disso também, ele comete um crime de trânsito, porque ele está conduzindo o veículo automotor em desacordo com o que estabelece o Código de Trânsito Brasileiro. Passando no exame, a pessoa irá receber a licença para dirigir com validade de um ano, mas o condutor deverá ser responsável ao dirigir, caso contrário, pode perder o documento. Nessas situações, ele terá automaticamente a sua permissão cassada. Isso implica em ele reiniciar um outro processo, abrir um outro formulário do Registro Nacional de Condutores Habilitados e realizar todos os exames previstos para a primeira habilitação. O Banco da Amazônia abriu as inscrições para o edital de pauta de exposições no seu espaço cultural até o próximo dia 14 de janeiro. Serão analisados projetos de artistas da área de artes visuais que residem na Amazônia e que tenham conteúdo sobre a região. As propostas dos projetos devem ser encaminhadas pelos correios para o edifício sede do Banco da Amazônia, em Belém. Cerca de 1,9 milhão de pessoas ainda não sacaram o abono salarial do PIS referente a 2012. O abono no valor de um salário mínimo é pago aos trabalhadores que recebem até dois salários por mês. Quem tem mais informações é a repórter Patrícia Nascimento. Entre os requisitos para receber o valor do abono estão ter renda mensal de até dois salários mínimos, ter cadastro na Relação Anual de Informações Sociais ou estar cadastrado no Programa de Integração Social ou Programa do Patrimônio do Servidor Público, ter carteira assinada ou ter sido nomeado para um cargo público durante pelo menos 30 dias neste ano de 2012. Para ter acesso ao dinheiro, o trabalhador deve ir a uma agência da Caixa Econômica Federal, no caso do PIS, ou do Banco do Brasil, no caso do PASEP. É preciso estar com um documento de identificação com foto. Quem tem cartão cidadão e senha pode também sacar o dinheiro em caixas eletrônicos ou em casas lotéricas. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, cerca de 18 milhões de pessoas já receberam o dinheiro este ano, o que significa 90% do total de brasileiros com direito a recebê-lo. Patrícia Nascimento para o Nazaré Notícias. Vamos falar agora do tempo. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, em Belém e na região nordeste do Pará, nas praias de Salinópolis, a Juruteu, a Marudá e a Gudual, há 95% de chances de não chover na virada do ano. Em Mosqueiro e em Belém, a maré vai ficar em baixa. Se chover, será apenas em áreas isoladas e durante a tarde sem alterar o brilho do ano novo. O poeta e ensaísta João de Jesus Paz Loureiro lançou sua mais nova obra, Para Ler Como Quem Anda Nas Ruas. É um grande poema sobre Belém, feito para ser lido integrando a linguagem da fotografia, da dança e da poesia. A repórter Patrícia Nascimento conversou com o escritor e nos traz mais informações sobre a obra. Patrícia. Falar de Belém é falar de tempo, de lugar e, por que não, de pessoas que têm uma relação especial com essa cidade. Nós vamos conversar com o professor Paz Loureiro, João de Jesus Paz Loureiro, que escreve para Belém e tem essa relação especial com a capital paraense. Professor, quando se fala em Belém, o que salta aos olhos? O que essa cidade significa na vida do Belémense e de quem, mesmo não sendo Belémense, adotou a cidade como morada? Eu creio que significa uma relação de afetividade que é, ao mesmo tempo, fortalecida pelas amizades, pela relação continuada com o etos da vida de Belém. Eu acho que isso é uma coisa imaterial. É mais uma forma de sentir do que, propriamente, uma forma de dizer. Agora, como é, professor, escrever para Belém? Escrever poesia para Belém. Sim, veja bem. A minha poesia tem duas vertentes. Uma é a vertente mítica e outra a vertente urbana. Pela vertente urbana é que a minha poesia entra na modernidade, digamos, na escolha dos temas da cidade. Então, para mim, o espaço urbano, o espaço de cidade universal, para a minha vivência, é Belém. O primeiro trabalho mesmo, publicado sobre o tema de Belém, que a gente tem que distinguir o seguinte, aquilo que é o tema e aquilo que é o assunto. No caso, o tema é aquilo que poeticamente se constrói no poema. Então, Belém é um assunto que se transforma em conteúdo poético através dos poemas, que são modos de compreender, de viver a cidade, sentir a cidade, refletir sobre ela e, ao mesmo tempo, ficcioná-la. Então, no caso de Belém, o primeiro trabalho meu, assim, de fôlego, é um livro intitulado Altar em Chamas, que foi prêmio nacional de poesia. E esse é um livro que até hoje vem sendo reeditado, etc. Depois, alguns poemas esparsos, mais longos também. E o trabalho mais recente é um longo poema sobre Belém, o Paraler, como quem anda nas ruas. O nome é autoexplicativo, é como se fosse uma flanerie, um passeio, um devaneio caminhante pelas ruas de Belém. Foi um lindo trabalho que foi feito e eu gostei muito de ter escolhido esse poema como um símbolo desses dez anos e uma homenagem, de certa maneira, a Belém também. Professor, o livro pode ser encontrado onde? Como é que as pessoas podem ter acesso? De imediato, ele pode ser encontrado ali na livraria da Fox, na Fox Video, na Doutor Moraes. E, brevemente, Saraiva também, eu creio, na livraria do aeroporto também, porque é quando a editora lá de São Paulo desdobra a distribuição. Os servidores da Junta Comercial do Pará doaram brinquedos a crianças com câncer do Hospital Ofir Loyola, em Belém. A doação faz parte da campanha de fim de ano que também arrecada alimentos para serem doados para a Associação Colorindo a Vida, que acolhe crianças e adolescentes com câncer de outros municípios do Estado. Qualquer pessoa pode ajudar e as doações podem ser feitas até o próximo dia 31. Basta entrar em contato pelo telefone 3217-5862. E um outro exemplo de solidariedade junto aos pacientes de câncer no Pará é a Casa do Menino Jesus. Mantida pelas filhas de Jesus Cristo, a casa já tem 13 anos de história. Veja na reportagem de Caroline Guimarães e Ulisses Machado. Um espaço de acolhida. Cada centímetro da casa foi pensado para atender as famílias, dar conforto. O objetivo da Casa do Menino Jesus é acolher a criança e o adolescente com câncer que vem do interior do Estado e de outros Estados com suas acompanhantes. Há 13 anos, esta casa foi fundada aqui em Belém. Essas paredes protegeram centenas de vidas e tem grandes histórias para contar. No dia da nossa festa, sábado, dia 22, já não tinha mais tantas crianças, já não tinha mais de 52 crianças, né? Porque já tinha acontecido outras festas, né? E elas vão para casa, para passar também o Natal em casa, né? Mas nós tínhamos uma opção de crianças também, né? Mas agora nós só podemos contar com cinco crianças, porque na hora que terminar as festas, elas já começam a viajar. Na noite que terminou a festa, mães também já viajaram na mesma noite. E é assim. Aí tem semana que tem muitas crianças, tem semana que está lotada a casa, e tem semana que a gente fica... O ano passado nós ficamos com uma criança e uma mãe, porque após a festa, todos vão para casa, para passar o Natal em casa com a família. A Casa Menino Jesus é uma obra das filhas do amor de Jesus Cristo. Começou em Fortaleza, no Ceará, em 1980, para atender crianças e adolescentes com câncer. Logo, uma segunda casa foi construída em Brasília, e a terceira aqui em Belém, em 1999. É uma casa de apoio. Por aqui, cerca de 464 crianças e adolescentes já passaram somente este ano. Eles recebem, além do conforto do espaço físico, o carinho e a força que necessitam. Carmen é mãe de Marcos, de apenas 18 anos. Aos 15, o jovem foi diagnosticado com linfoma no pescoço. Para evitar a difícil viagem de Marabá até Belém, que dura cerca de 10 horas, a família encontrou aqui um lar. Logo que eu cheguei no Filoiola, no início do tratamento, eu estava na casa de amigos, e cheguei até a presença da assistência social, ela conhecendo o meu caso, que eu não era daqui. Ela me indicou essa casa, me indicou a Casa Menino Jesus, e eu trouxe e fui bem recebida, graças a Deus, nesse lugar. Uma porta que Deus abriu, muito importante mesmo. Foi um lugar, assim, que eu acredito mesmo de Deus. E na casa Menino Jesus, renascem as esperanças. Eu desejo, assim, aquilo que eu estou buscando, né? A cura. que eu sei que Deus já me deu. Então, eu desejo ser grata, assim, a Deus. Por tudo. Mesmo por essa luta, eu agradeço a Ele. Então, o que eu desejo é sempre permanecer firme, não murmurar, e saber que tudo, Deus, Ele tem um propósito. E o propósito de Deus é nos dar vitória, que Ele já nos deu, né? É isso que eu desejo, permanecer sempre firme, acreditando nesse Deus, que é poderoso. A Casa do Menino Jesus vive de doações, portanto, quem quiser ajudar a instituição, pode ligar para 3259-0525. As doações também podem ser feitas direto em conta corrente Banco Bradesco, agência 1396, dígito 0, e a conta corrente 026-501-12. E você pode assistir as matérias exibidas no Jornal de Hoje no Portal Nazaré. Acesse www.fundacionazaré.com.br ou entre na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho